A gente vê claramente uma organização diferente. É aí o time do São Paulo, a jogada feita! Gol! Pato! Gol do São Paulo! Ele porta a bola na frente, dá uma girada e ó! Foi acho que o primeiro tiro de longe, teve um do Ganso, um pouco mais de perto, uma pangada do Alexandre Prato! Saiu da esquerda, foi pro meio, pegou no meio dela! Uma curva leve, sai do Martins Silva, vai pro furo do gol! Pato, passa o Carlinhos, Ganso ficou com espaço, e meteu o balão pro Luiz Fabiano, saiu do gol, o Martins Silva, a bola tá viva! O Pato bate pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Alexandre Prato! Gol do São Paulo! O Paulo Henrique Ganso meteu na bola, doce pro Luiz Fabiano! Dá uma olhada, ele ficou com espaço, demorou um pouquinho pra chegar a marcação do Vais! Aí tem a dividida, Luiz Fabiano e Martins Silva! Ela toca no goleiro e vai sobrar pro Pato! Aí meio sem ângulo, mas com uma confiança que a temporada lhe oferta, lhe garante! Alexandre Prato, camisa 11, faz o segundo dele! 30 minutos... É aí o Wilder... Deu uma gingada, conseguiu se livrar do Júlio! De novo, gostou da história de Virbó, fez o cruzamento! GOOOOOOOL! 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 É o vice-artilheiro da história do Morovi! São 135 gols do Serginho e agora 121 do Luiz Fabiano! Com direito a jogada de ponta das antigas e dos gols! Ó, driblou! Não, quer mais um? Mais um drible! E um cruzamento preciso! Quase deu pro Ganso! Passou pelo Ganso! Cabeça na bola do Luiz Fabiano! Bola pro fundo do gol! Luiz Fabiano, camisa 9! O São Paulo faz três! Que jogada de um guiaço! E o Curioso! Saiu o gol! O técnico do São Paulo, o Juan Carlos Osorio, foi correndo até onde estava o...